Coisas que todo mundo fez quando era criança, parte 3 Quebrou a ponta do lápis e tentou colar ela de novo Desenhou o relógio no braço Passou o colo na mão e esperou secar pra tirar a pelinha Pintou a língua com pirulito e ficou olhando no espelho Furou toda a borracha com o lápis Tentou equilibrar o interruptor entre o aceso e o apagado Likey